Bom, nesse vídeo um comparativo bem rápido entre o lançamento W46 e o EVO 12. Vamos ver as principais diferenças e no final qual vale mais a pena. Vou dar a minha opinião no final do vídeo sobre isso. Chega de enrolação, vamos lá para o comparativo desses dois modelos bem legais da linha EVO. Bom, então está aí a página de venda do W46 e do EVO 12. Eu já trouxe para vocês o review do EVO 12, vou deixar o link na descrição. Já trouxe um vídeo falando também do W46 também, vou deixar o link na descrição. A ideia desse vídeo é fazer um rápido comparativo entre eles para ver quais as diferenças. Às vezes a pessoa está interessada em comprar um EVO 12, mas não sabe que existem outras opções como o W46 que traz um custo-benefício bem interessante. Então vamos ver as principais diferenças e qual está valendo mais a pena. Lembrando, na descrição também tem o link de compra do W46, o meu está vindo. Assim que chegar eu trago para vocês o review completo, o meu está vindo aqui através desse vendedor. E também vou deixar o link de compra aí do EVO 12. Então tudo na descrição e comentários, além aí do link do meu grupo no Telegram para quem quiser participar. Sem mais enrolação, vamos lá para o que interessa. A principal diferença logo de cara, você já anota aqui, é o preço. Então vou pegar aqui o preço do W46. W46, W47 está na promoção, o preço normal dele é mais ou menos R$170,00, R$169,00, por aí. E o EVO 12, lembrando que o EVO 12 tem uma vantagem, ele tem dois modelos, ele tem o de 44 e o de 40 milímetros, que é o mesmo preço em ambos. Então está a principal diferença aqui, R$342,00 contra R$157,00. Então é uma diferença realmente bem grande, bem grande mesmo. Então será que realmente o EVO 12 vale a pena, custando mais do que o dobro do W46? Vamos ver. Você tem várias opções de cores nos dois modelos, isso é bem interessante. O frete está grátis no EVO 12, no R$46,00 está pago, mas é R$4,00 apenas. Está bem barato, bem tranquilo. E aí começa outra grande diferença entre os modelos, que é a tela. A tela do EVO 12 é de 1.54 polegadas. É um tamanho bom, é uma tela legal, bem bonita, com boa qualidade, mas é uma tela pequena perto da tela do W46. A tela do W46 tem nada mais, nada menos que 1.75 polegadas. E não só isso, é uma tela com uma resolução bem mais alta, bem mais alta mesmo, e te dá uma imersão muito grande. Eu já testei o W26, que traz uma tela desse mesmo tamanho e tem muita qualidade. Acredito que o W46 vai ser bem parecido em termos de qualidade. Então você tem uma tela muito mais legal, uma tela muito maior, muito mais imersiva e tudo mais. Então só na parte de tela, na minha opinião, o W46 é bem melhor que o EVO 12. É uma tela bem maior, bem mais interessante visualmente falando. Bom, outras mudanças, outras diferenças em relação à bateria. O EVO 12 tem uma bateria mais ou menos do tamanho da bateria do W26, que é um tamanho bom para o EVO 12, que como o EVO 12 tem uma tela menor, dá conta, aguenta ali um dia e meio, até dois dias de uso. No caso do W26, que a tela é bem maior, não deu conta. A bateria tem uma duração razoável, mas com certeza a maioria das pessoas gostariam que a bateria durasse bem mais, bem mais mesmo. No caso do W26, ele traz uma bateria de 220 mAh e uma tela bem grande, então você tem um consumo um pouco maior. Então no W46, eles resolveram isso, colocaram uma bateria maior, um Bluetooth melhor 5.0 e trocaram também o processador. Então você tem aí um desempenho melhor de bateria que no EVO W26. Aparentemente, o desempenho de bateria vai ser melhor também do que no EVO 12. O EVO 12 tem mais ou menos a mesma quantidade de bateria de um W26. Então tem essa melhoria no W46 que ficou realmente bem bacana, um diferencial bem interessante mesmo. Só de ter o Bluetooth 5.0, uma bateria maior, já faz com que o produto fique mais interessante. Bom, já vem tudo em português, assim como no EVO 12. No EVO 12 tem o app em português, o sistema do relógio em português. No W46 é a mesma coisa. E aí vem outra diferença também. O EVO 12, ele traz aquele app fundo, que já é usado na linha EVO há muito tempo. Agora no EVO 46, ele usa esse app aqui, Fit Cloud Pro, que é um outro app. Esse app possibilita você trocar as watch faces do smartwatch. Você pode personalizar a sua watch face, criar a sua watch face. Então é um app bem mais interessante nesse quesito. Coisa que o fundo ficava travando a linha EVO. Não dava para você mexer nas watch faces. O único EVO até hoje que deu para mexer nas watch faces era o EVO 8, mas você tinha que fazer uma gambiarra por fora e tal. Não era tão simples. Então agora nesse EVO 46, você tem um app novo que te permite mexer nas watch faces. Aqui tem todos os detalhes do produto. Vou comparar rapidamente com o EVO 12. A questão da tela que eu já comentei, uma tela bem maior, resolução bem maior. Isso faz bastante diferença. As cores, os dois modelos você tem várias opções de cores, como eu já falei. Tem aqui a opção também com mais pulseiras, mas enfim, tem várias opções de cores nos três modelos. A diferença é que no EVO 12 você tem o modelo rosê aqui. Você pode pegar o 40mm, fica bem legal. No EVO 46 não tem. Questão de tamanho. O 46 é um relógio muito bom tanto para homem quanto para mulher. É um tamanho médio, então serve para os dois públicos. No caso do EVO 12 ele vai ter um modelo menor, que é mais focado em mulher. Então tem essas diferenças. E o tamanho do EVO 12 normal, o 44mm, ele é mais ou menos o tamanho do EVO 46. Também bem parecido. Que também é bom tanto para homem quanto para mulher. Mas normalmente as mulheres preferem um relógio ainda menor. Tem o de 40mm. Bom, aqui o sistema do relógio, que no EVO 12 é a mesma coisa. Você tem as duas opções ali de menus. Isso aqui é bem legal que o 46 ganhou. Você tem o carregamento por indução, que já existe no EVO 12. Mas no 26 não existia, então tem essa mudança. Um carregamento bem legal. Uma novidade que o 26 trouxe e o 46 tem também. É o carregamento... O carregamento não. O sistema aqui de monitoramento da sua temperatura. O termômetro. No EVO 12 isso não existe. É um recurso bem exclusivo. Em tempos de pandemia é um recurso bem útil. Então assim, é um recurso bem legal. Que foi adicionado na linha EVO. E você encontra no 46 também. Realmente é um recurso bem top para ter em um relógio. O EVO 12 não tem esse recurso. Tem o ECG. Tem o sistema de pressão arterial, que no EVO 12 você também encontra. O sistema de pressão arterial. E aqui o tamanho do produto, que no EVO 12, como eu falei, é bem parecido. O modelo de 44mm é bem parecido em termos de tamanho em relação ao EVO 12. Tem a questão do acabamento. Será que o acabamento é parecido? Eu não sei exatamente qual vai ser o acabamento do 46. Acredito que é bem parecido com o 26. Eu já fiz um comparativo do 26 com o EVO 12. E o acabamento é bem parecido. O do EVO 12 é um pouco melhor, porque ele é mais caro. Mas é bem parecido. O acabamento do EVO 26 era bem parecido com o do EVO 11. Já era muito bom o acabamento. O EVO 12 é o que tem o melhor acabamento de todos. Mas o 26 chegava bem perto. Acredito que o 46 vai chegar bem perto do acabamento do EVO 12. Um acabamento em alumínio. Tudo bem encaixadinho. Bem construído. Sem rebarba. Sem coisas aparecendo. Cola aparecendo. Coisas zoadas aparecendo. Então tudo bem encaixadinho. Tudo bem construído. Então isso é bem legal. Outra diferença que você encontra nesses dois modelos é a questão da certificação. Se você subir aqui na página do EVO 46, você nota que a certificação dele é IP68. Tem algum lugar que está escrito isso. Está aqui. IP68. Então você pode entrar na água até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Em contrapartida, o EVO 12 tem a certificação IP32. Está até aqui. É uma certificação bem mais básica. Não dá para entrar na água com esse relógio. Você pode apenas lavar a mão com ele no pulso. Você pode apenas pegar uma chuva com o relógio e dar uma molhada. Mas entrar na água, na piscina, esse tipo de coisa, o EVO 12 você não pode. O EVO 46 já tem essa certificação IP68 que te permite abusar mais com o relógio. Beleza? Então é isso. Eu acho que eu comentei as principais diferenças. Eu fiz um roteirozinho aqui para não esquecer nada. Então você tem uma tela bem maior. Vou até recapitular aqui. Tem uma tela bem maior no 46. Você tem um acolhamento parecido. Você tem uma certificação melhor. É possível que a bateria seja melhor do que do EVO 12. Então isso é bem interessante. Você tem o mesmo sistema de carregamento, que é o carregamento por indução. A tela, que eu já falei que é bem maior. A resolução da tela é bem maior. Uma tela bem mais bonita. A possibilidade de mudar as watch faces, mexer nas watch faces, que o EVO 12 não te permite. Então assim, o custo-benefício do EVO 46 é muito alto. Muito alto mesmo. Então o custo-benefício é bem mais interessante que o EVO 12, sem dúvida alguma. Ele traz recursos bem mais bacanas e custa menos. Então hoje, com certeza, um EVO 46, na minha opinião, vale mais a pena do que um EVO 12. Quer dizer que o EVO 12 é ruim? Não, o EVO 12 é bem bacana, ele tem um acabamento realmente muito bom. É o melhor EVO em termos de acabamento. Mas ele ficou para trás, né? Na questão de tela, tamanho de tela, não tem termômetro, não tem uma certificação em P68. Enfim, ele ficou para trás em alguns quesitos. Então é isso. Na descrição vai ter todos aqueles links que eu falei antes. Link de compra de cada relógio. Vou deixar o link de vídeo de cada produto para você dar uma olhada. Vou deixar também o link dos meus grupos no Telegram. Tem um grupo com cupons de desconto em smartwatches, promoções em smartwatches. Tem outro grupo com os reviews aqui no canal. Então, às vezes, o YouTube não te avisa na hora que sai um vídeo. No grupo, sai na hora. Eu postei um vídeo no canal, um review no canal, por exemplo. Já sai lá na hora o review para você ver. Às vezes, é um produto que você estava esperando há muito tempo. E aí o YouTube te demora para avisar, né? Três, quatro dias e você perde tempo. Então, com o grupo, você não perde. Pode ser que você não use o Telegram, mas você pode baixar. É de graça. E é um app excelente. Na minha opinião, até melhor que o WhatsApp. Então, você pode baixar o Telegram e participar dos grupos. Links aí embaixo. É isso, tá? Assim que o meu 46 chegar, eu trago para vocês o review detalhado. Trago um comparativo em mãos, né? O 46 versus o Ivo 12, que eu acho que fica melhor. Aqui era apenas um comparativo rápido, só para tirar as dúvidas de quem estava interessado no 46 ou no Ivo 12. E está aí a minha opinião sobre os dois produtos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.